O tropicalismo na verdade veio para espanar, para provocar, sem buscar síntese. O tropicalismo teve essa, digamos assim, essa comunhão com as outras artes, que é justamente a abertura que o tropicalismo trouxe dentro da música popular. Do que não vale nada? É proibido proibir aqui com a gente. Vocês podem fazer tudo. Bicho, foi Deus. Deus. Quando nós, os caipiras do Nordeste, chegamos em São Paulo e encontramos, pronunciando no horizonte, a chegada da segunda revolução industrial que ia trazer a televisão, o computador, que iria modificar nossa vida, nossa maneira de ser e tudo. Quando isso pronunciou a linguagem do cartaz, o processamento de dados, quando isso pronunciou no horizonte, foram justamente nós, os caipiras da Bahia, que dissemos como é, estamos curiosos, como é esse negócio, está aqui. O coração está aberto para isso também. Enquanto todos os outros grandes compositores, grandes mesmo, na pilheira, né? Vandré, Edu, Chico Buarque, Vinícius, todos os outros disseram, vá de reto o satanás. Era isso, era amor, amizade, ambição estética, sonho de transformação. O tropicalismo foi um movimento de ruptura responsável por revolucionar a música popular brasileira, que surgiu nos anos de 1967 e 1968. Artistas de diferentes estados brasileiros, tais como Rio de Janeiro e Bahia, se juntaram em São Paulo com o objetivo de universalizar a música popular, incorporando elementos da cultura jovem mundial, como o rock, a psicodelia e a guitarra elétrica. O Brasil passava, nesse momento, pela época mais difícil da ditadura militar, quando Costa e Silva, pressionada pela extrema-direita, decretou o Ato Institucional Nº 5, que deu fim à liberdade de expressão. Assim, o Brasil foi dividido em dois grandes grupos, os militares, que através da violência e opressão incentivavam o nacionalismo e o amor incondicional à pátria, e os nacionalistas de esquerda, que se opunham à ditadura, mas ainda assim eram contra qualquer influência estrangeira na música brasileira. Com tanta coisa para protestar, organizamos uma passeata com 300, 400 pessoas, com faixas, cartazes, e as pessoas gritando, abaixo a guitarra, abaixo a guitarra. Os tropicalistas não se encaixavam em nenhum desses dois grupos, e por esse motivo, eram considerados alienados e traidores apátricos. Mas foi justamente essa nova posição que permitiu o surgimento do tropicalismo, que propunha a criação de uma cultura propriamente brasileira, numa nova expressão estética e incorporando elementos externos. Em uma entrevista com Isabela Laranjeira, em 1990, Tom Zé disse Agora você veja, quem estava envolvido naquela discussão? De um lado, os militares, e do outro, as melhores pessoas do país. Então, como é que você podia ir pra casa com um pensamento desses, de que aquelas pessoas praticavam algo inútil? Você dizia, meu Deus, é o demônio que está instalado em mim. Eu sou um traidor. Como é que você podia fazer outra coisa diferente daquelas pessoas? Eu não sei se somos ou não demônios por isso, mas foi isso que fez o tropicalismo. Além de Caetano Veloso e Gilberto Gil, os chamados líderes do movimento, houve uma série de outros artistas que representaram o tropicalismo e que acabaram não recebendo tanto destaque. Show de música é o maior porre do mundo. A melhor coisa que pode se levar pra um show de música é o tapa-ouvido, que não é o que se usa perto quando o baterista está passando a bateria. Duas horas a pessoa lá cantando pra alisar o seu próprio narciso, refrões e mais refrões e tal, eu não aguento mais isso. Logo, eu também não faço. Tom Zé nasceu em Irará, no interior da Bahia, e lá passou a infância trabalhando na loja de seu pai. Mais tarde, entrou na Universidade de Música da Bahia e conheceu os artistas que, em um futuro próximo, fariam, junto dele, o movimento tropicalista. Eu tenho uma deliberada individual minha chamar o Tom Zé pra vir pra São Paulo, na época do tropicalismo, e convencê-lo a fazer isso. Com essa originalidade pessoal e com esse talento, com umas canções que já eram crônicas, assim, da vida urbana, com uma mirada meio do interior, mas meio da vanguarda. Mas terminei trazendo ele, literalmente, ele veio comigo no avião. Tom Zé foi um dos artistas que acabou não recebendo tanto destaque na mídia. Mas por que será que isso aconteceu? Em parte, isso pode ser explicado pelo seu perfil incisivo, irreverente e peculiar, tanto em suas atitudes como em sua música. Não, ô ô ô, porra aí, não, ó. Vá pra porra. Não venha me dizer ô ô, não. Vá pra porra. Não venha me dizer ô ô, não. E pensavam que no Brasil ninguém tinha direito de virar pra um deles e dizer Vá pra porra, como eu disse lá, e de empurrar o outro que veio me dizer que minha música, que minha banda não falava claramente com ele. Vá pra porra. Ou toca essa porra direito, ou não toca. Vai ver que don't like this time. Na verdade, o Tom Zé, ele é um pouco diferente dos tropicalistas. Quer dizer, se você encarar ele, o material dele, assim, como artista, como capacidade criativa, como compositor, ele tem mais bagagem do que o Caetano e o Gil. O Caetano e o Gil são mais pop, são mais populares. Que os outros sabem fazer e sabem cantar, eu não sei nem fazer nem cantar. É esse o meu problema. E então eu tenho que inventar pequenos abridores de garrafa, pequenos clipes. Eu tenho que fazer uma pequena invenção cada vez que eu considero a ideia digna de se transformar em música. O Brasil verde bate no Brasil amarelo O Brasil verde fode no Brasil amarelo O Brasil verde quer foder o amarelo O Brasil verde quer foder o amarelo O Brasil verde quer foder O Brasil quer amarelo O Brasil verde fode, fode E derruba o amarelo Tudo inusitado, diferente da surpresa. tanto no ensaio para o show como no show. O show do Tom Zé a gente sabe que vai subir no palco agora, que tem um roteiro X, mas que aquilo pode mudar a qualquer momento. Não foi só na parte instrumental que Tom Zé se mostrou ousado e único, mas também nas letras de suas músicas. As críticas que ele apresentava e ainda apresenta são extremamente explícitas e diretas. E talvez seja por isso que elas tenham acabado sendo menos palatáveis do que as mais poéticas feitas por Caetano Veloso e Gilberto Gil. Meta sua usura na multinacional. Vá tomar na virgem, seu filho da... Enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas negros e mulheres e adolescentes, fazem o carnaval. Botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanto lixo por baixo da consciência da cidade, que a cidade... Ta, 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 ta. Oh, le, 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 le. Ta, 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 ta. Com a consciência por... Boa consciência por... Falam tanto numa nova era, quase esquecem do eterno é. Um conceito discutido por Lívia Barbosa Ajuda a explicar como a ousadia e peculiaridade de Tom Zé Podem ter feito com que ele ficasse mais apagado na mídia Segundo a antropóloga, o desenvolvimento da sociedade de consumo É acompanhado por uma perda de autenticidade e profundidade das pessoas Em um mundo massificado, torna-se cada vez mais difícil A existência de um artista como Tom Zé Enquanto essa sociedade se desenvolve Tom Zé teria continuado com suas produções únicas e seu perfil irreverente Assim, não teria acompanhado o ritmo de desenvolvimento dessa sociedade O resultado disso é o menor destaque reservado para ele Ser esquecido em muito pouca medida pelas carências dele Pelas incapacidades dele Ou pelas incompetências dele E muito mais pela singularidade da genialidade dele Como o tropicalismo subiu, teve a sua evolução, mudou, virou uma coisa pop E o Tom Zé ficou estacionado em um determinado lugar As pessoas acharam que aquilo tinha morrido Aquele tipo de trabalho, aquele tipo de abordagem do Tom Zé Era uma coisa ultrapassada E de repente vem o David Byrne e fala Isso aí é uma coisa genial, é um achado incrível, é uma coisa supermoderna E aí também entra o velho provincianismo brasileiro Quer dizer, um estrangeiro deu o aval para o Tom Zé Então deve ser bom Aí voltou todo mundo a se interessar pelo Tom Zé Até porque o aval foi dado pelo David Byrne Tô bem de baixo pra poder subir Tô bem de cima pra poder cair Tô dividindo pra poder sobrar Desperdiçando pra poder faltar Devagarinho pra poder caber Bem de leve pra não perdoar Tô estudando pra saber ignorar Eu tô aqui comendo para vomitar Eu tô te explicando pra te confundir Eu tô te confundindo pra te esclarecer Tô iluminado pra poder cair Tô ficando cego pra poder guiar Eu tô te explicando pra te confundir Eu tô te confundindo pra te esclarecer Tô iluminado pra poder cair Tô ficando cego pra poder guiar Suavemente pra poder rasgar Bolho fechado pra te ver melhor